Um salve pro Rafael, canal do Monteiro, Diogo Nóbrega, Mundo dos Games e Edepaiva. Esses aí foram os meus comentários, bando de trouxa. Fala pessoal, começando mais o vídeo nessa quinta-feira. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Já tá vendo a roupinha, né? Olha a roupinha, olha o naipa, olha o naipa. O que vocês acham, hein? Vai ter um campeonato mata-mata, tá ligado? O campeão já vai sair hoje, eu sei lá. Mas não sei nem se eu vou mostrar hoje, por quê? Porque nós é o juiz, tio. Olha aí a nossa camisa, certinho, pá. Na estileira, hein, mano? Os caras nem sabem o que eu sou o juiz aqui. Fui contratado, mano. Vai ter time do EB, vai ter da Colum, provavelmente. Vai ter uma banda de vagabundo aqui, mano. Mas o juiz tá chegando, né, mano? Vamos ver o que vai dar aqui nessa situação, vamos ver. Vamos mandar todos os jogadores começarem a entrar agora. Vambora, hein? Pra gente definir, vamos ver. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, jogadores, vão entrando, vai jogador, vai entrando. Vai, 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 vai. Vamos definir isso aí, vamos, vamos, vamos. O Pelé é o quê, pô? Respeita o juiz aí. Vai entrando, vai entrando. Eu vou marcar sua cara e vou te dar cartão vermelho que você jogar. Você vai. O juiz, na moral. Sim. Vamos lá pra Pelé com tudo aqui, juiz. Calma. Você tá sem o relógio? Por aqui, meu juiz. Calma, o relógio eu vou pegar lá, caralho. Calma. É porque 30 minutos... O juiz. Eu, senhor. Tá atrasado, juiz, pô. Aí, ó. Ah, quem é atrasado o quê? Eu vou ter que pegar meu relógio lá ainda. Vai entrando, vai entrando lá que eu vou definir o time que vai começar a jogar. Vai lá. Ô, juiz, você tá aparecendo... Ô, juiz, você tá aparecendo o Pelé. Ô, 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 ô. O cara tá jogando em casa. Ô, eu, Vera Verão. Fala aí o quê que você quer. Nossa, cara. Trouxe o Pelé pra pintar o partido. Ô, é, ué. Tem que ser o Pelé, cara. Já estamos aqui no estádio dele, ó. Ô, juiz. Ô, juiz. Você tá errado, mano. Os caras estão jogando em casa. Ô, é, ué, ué. Você tem estádio? Você tem estádio? Você tem estádio? Eu tenho estádio, só fica em Turim. Ô, então vai pra lá, tio. Você é amistoso, irmão. Vão entrando, vão entrando, vão entrando. Eu tenho que pegar meu relógio. Esqueci de pegar o relógio, pô. O juiz sem relógio não tem como, né? É, vai, 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 vai. Vai dar W.O, hein. Vai dar W.O, hein. O jogador que não entrar vai tomar W.O. Vai, vai, vai. Avisa. Cara, aí o mecânico, o mecânico, o mecânico. Não dá pra você aqui, mano. Vai embora? Você vai ficar aqui? Vai lá, eu vou te dar W.O, hein. Ô, mecânico, ô, mecânico. Eu tô sem relógio aqui, mecânico. Como é que eu faço, velho? Eu tenho que ir lá comprar rapidão. Dá carona rapidão aí, alguém, velho. Ah, mano, eu tenho aqui pra você. Eu posso quebrar a ilha. Não tem, não tem, não tem. Tem que ir lá pegar. Oi, juiz. Oi, fala. É tu que é o juiz? Não, sou o camelô. Vai lá pra dentro, lá. Espera lá dentro. Eu vou dar W.O nesse time, hein. Vambora, vambora. Pô, tem que ir lá definir, pô. Vai, vai, vai. Entra, entra, entra. Vai, 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 vai. Porra. Opa, senhores. Opa. Ô, senhores, senhores não conseguem ajudar a gente, não? Levando nós ali, rapidinho, botar um relógio. Vamos, vamos. O juiz, né? Vai, vai, vai. O relógio é importante pra jogar? É, o relógio é importante, rapidão. O relógio aqui na frente, aqui. Eu tenho uma aqui, já. Meu Deus. Eu vim pra cá pra apitar e esqueci, pô. Boa, valeu, valeu. O apoio dos senhores é importante. Eu tô achando que eu vou ser linchado ali. Tem como os senhores ficarem por ali, não? Tá, tá. Aí, aí, ó. Tem vagabundo aí, ó. Fica esperto, hein. Aí, deixa eu comprar aqui o relógio. Parou, parou, parou. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Parou, parou, parou. Mas espera eu aí, cara. Eu vou voltar correndo. Esse cara vai meter o pé, vai deixar eu, esse raido do caralho, velho. Vai, 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 vai. Relógio, relógio. Vai, vai, vai. Pronto, pronto, pronto. Relógio, relógio. Já estamos com o relógio já. Tá de boa. Aí, aí, aí. Calma, é só um... Aí não, que isso, pô. Só um momentinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Aê, tá certinho, tá certinho? Sim, sim. Só checando aqui que tava dando mais desigado. Checa aí, checa aí. Toma, raido, toma, seu truxo. Tem que ver aí, só fechar aqui, pronto. Só fechar isso aí? Ah, só mexer nesse fio, né? É. Vai, 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 que os caras tão esperando lá. Vambora. Você vai apitar essa? É, é esse que o juiz faz, né? Com certeza. Vai dar uma chupada nesse apite aí, né? Pra dar uma apitada bem forte. Se fosse você, ficava ali. Eu tenho certeza que a metade, 90% é ladrão ali, tá? Ladrão. Tá, tá, a gente vai. Vamos ficar ali. Bande. Vambora, galera. Chegando ali já. Eu vou ter que roubar pro meu time. O juiz não é ladrão, não. Aí, aí, aí. Os caras já tão lá dentro da puta já. Vai, para, para. Quem tá com panelinha já? Quem tá com panelinha já? Fica, fica no bolinho de vocês aí pra você poder contar certinho. Vai lá, vai. Vai pro lado de vocês, vai. Fica lá no seu lado do seu time. Vai, 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 vai. O moleque arrombado do caralho, velho. Deixa eu ver aqui. Tá certinho ali. Tá o time ali. Tá, deixa eu mandar os caras lá pro gol, porque fica melhor. Senhores, vai lá pro time de vocês lá no gol lá. Lá no gol de vocês. Vai lá. Vai lá. Você também não é não, Juventus? Eu sou reserva, jogador. Mas vai lá pra mim poder contar, ver se tá certinho. Vou lá, vou lá. Vou lá. Vou ver pra eleição certinha. Vai, sou bando de trouxa do caralho. Fica lá no gol lá, cidadão. Você pode agarrar a bola mesmo, né? Fica no gol, cidadão. Tu vê, você tá faltando alguém do meu time, Juiz. Vai lá que eu vou olhar. Pode ir, pode ir. Tá, tá certinho. Porra, eu vou deixar esse cara com W. De volta pra pagar 10 vezes, esse cara é 3. Tá certo aí? O time de vocês tá completo? Vocês lembram? Mais de 7 completistas. Correto. Pode falar. Tem um bagulho aí que meu nome não tá na lista, não. Tá não, seu nome? Qual que é teu nome? Não, Paulo Vinicius. Então agora teu nome tá na lista, Paulo Vinicius. Não é, não é, não é. Tranquilo? Tranquilo. Tu ganha o cara a metade do teu bolo. Você é um juiz, né? Ué, ué, eu tô te colocando aí na parada, porra. Mete o louco, não. Ô, acorda aí, irmão. Acorda aí, velho. Tá longa aí, velho. Tá, dá umas travadas aqui que eu tô ligado, tá? Senhores, você tá completo aí, certinho? O bagulho é fazer dinheiro, rapaziada. 6, não é? É 6, né, juiz? 3, 6, 7. Não, tá tranquilo. É, é, circularinho no gol, entendeu? Mas fica com reserva. Eu só quero ver só se tá tranquilo aí. Tá machucado aí, cidadão. Cuidado aí, hein, pô. Tô não, tô não. Tô não, né? Tá rinhado aí, mas tô tranquilo. Pode cachorro quente água. Pode cachorro quente água. Cachorro quente água, você pode comer antes, não durante, né? Então eu vou deixar na onde? Tem um armário pra guardar? Vai, irmão, deixa nas costas, hein. É, juiz, que cê tá de papinho com o time adversário aí. Não, hein, todos os times. Todos os times. Tô indo lá agora, tô indo lá agora. Tô indo lá agora. 5 milhões, 5 milhões. Tô indo lá agora. Vai pra lá, vai pra lá. W.O., W.O. Tranquilo, tranquilo. Vai lá. Você é menino da vila, hein, Pelé. Não dá dessa. Vai lá, vai lá. Tá certo o time de vocês aí? Tá, pô, tá certo. Vera Verão lá, bobeando lá. Vou logo. Tá, tá uma bosta, mas tá certo. Tá uma bosta, tá certo. Certinho. 3, 6, tá certo. 5, dá ali no gol aí. Rapaz, estão no limite aí, hein. É, exatamente. Pra você ver, aquele time ali também tá no limite daquele palhaço. Que isso, é um palhaço mesmo. Os terezes eram colombianos? Sim, mano. Ah, tranquilo, tranquilo, mano. Os terezes, todos, os terezes, todos da Colômbia? Os terezes, todos? Sim, mano. Tranquila, tranquila. Onde está seu amigo que acabou de correr ele aqui? Eu quero ele aqui, cadê? Cadê o amor, mano? O animal, mano. Onde estás lá, roubado? Espera, espera um pouquinho. Já tô contando certinho, pá. Que moleque trouxa. Vai para o teu time, irmão. Sim. Vai num só, vai num só. Go, 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 go. Pronto, tá certinho. Estou certinho, tá? Todos os times aí, fileirado. É mata-mata. Perdeu, tá fora e já vai pra final, entendeu? Então vambora, galera. Vou definir quem vai começar a jogar e vai começar a partida direta, tá ligado? 69 aqui é sinistro. Tranquilo, eu já vou definir quem vai começar jogando, correto? O time que eu escolher, que vai jogar, vai jogar. O que não for jogar, espera do outro lado ali, entendeu? Pra não atrapalhar. Agora é o seguinte, chamei um representante de cada time aqui, que é o seguinte, que a gente vai definir quem vai começar a jogar primeiro, né? Como vocês querem fazer, eu já sei como é que eu vou fazer. Vocês querem que eu faça do meu jeito, que eu sou juiz? Vai, faz aí. Correto, então vamos fazer o seguinte, quem vai jogar? PSG e Juventus, Santos e Colômbia, correto? Correto. Tranquilo, só vai ser isso aí. Aí quem perder tá fora. Nossa, tá dando um lag do caralho, vou esperar ficar dia, calma. Tranquilo. Impa, pá. Calma, caralho. Porra. Você quer impa e o outro quer pá. 1, 2, 3 e já. Deu pá. Aí, eu ganhei. Pá. Então você começa, quer qual lado ou você quer a bola? Aí, eu quero a bola. Você quer a bola? Aí você vai começar a trocar o lado. Vocês têm preferência de lado, gente? Ah, esqueci a regra. Pedir a bola aqui. Se bater rádio quando estiver jogando é expulso. É mesmo? É, não quero rádio não. Fala com a boca. Você já viu alguém jogando com o radinho? Eita, porra. Vem cá, vem cá, me ajuda. Já viu isso? Não, né? Então... Exatamente. Tá tranquilo aí? Tá tranquilo. Vamos ali, ó. Ô, cidadão. Acorda aí, velho. Você tá dando a mamada aí, à toa, velho. Ô, cidadão. Vai pro seu lado lá, desgrama. Vou expulsar aqui, hein. Se não der jeito nele ali, vou expulsar, hein. Cadê o jeito? Há um jeito lá no PSG lá, ó. Manda ele ficar no banco lá. Ô, Juiz. É só um no gol, né não? É um no gol, porra. Olha lá, tem dois lá. Tá, louco. Eu vou contar até 10, senão eu vou dar vermelho pra eles e jogar direto. Só vocês aí. Um, dois, dez. Vermelho, irmão. Pode se retirar, tá? Vermelho. Vermelho já. Pode voltar lá. Só tem vocês já. Tira ele daí, tira ele daí. Ele tá atorando. Ah, vai atorar na cara do caralho. Começou. Porra, foi uma pita o caralho. Metendo louco aí, porra. Vai, deixa eles lá, deixa eles lá. Vamos ver, vamos ver aí. Vai PSG, pode ir, vai. Tranquilo. Vai, joguei na área. Ó o gol, ó o gol. Meu Deus. Gol. Gol, porra. Aí tá oce. Boa, boa, boa. Quem foi o goleiro? Quem foi o jogador que fez o gol? Eu, eu. Qual o teu nome? Matheus Silva. Matheus Silva. Boa, Matheus Silva. 1x0 PSG. Juventus, vai Juventus. Caralho, sou o melhor juiz, velho. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Dá pra fazer, Juventus. Meu Deus. Gol. Gol, gol, gol. Gol do Juventus. Gol do Juventus. Do pai aqui, ó. Do pai aqui, ó. Do pai aqui, ó. Qual o teu nome? Paulo Henrique. Paulo Henrique. Paulo Henrique, boa. Boa, 1x1, hein. Aí, ó. Sim. Só não tá mais na Juventus. Boa, boa, boa. Gol. 2x1 Juventus. Não aguarde isso aí, velho. Já falando. Ô, falta. Falta pra Juventus aí, pô. Caiu, saiu, saiu. Não, não, não. Nossa, é, nossa. Calma aí, calma aí que essa aqui complicou. Vou pedir ajuda a... Ah, o Zé Roberto Wright aqui. Calma, calma. Fala aí, Roberto Zé Draft. Você tá aí na cabina aí da central aí da pinta aí. Como é que é? O que aconteceu? Aham. Então a bola é deles mesmo, né? Correto? Correto. Calma. Não adianta eu ficar falando no ouvido, não. Sim, sim. Calma, calma. O VAR tá verificando. Calma, o VAR tá verificando. De quem é a bola. Olha lá o do juiz. Mostra o dedo do meio pra nós aí, ó. Ó, ó, sinal do VAR aqui, ó. Eu vou checar ali na telinha. Calma, deixa eu ver aqui a telinha. Deixa eu ver aqui a telinha aqui. Tranquilo. O que é isso? Juiz, Juiz. A bola é da Juventus, senhores. Aí. Nunca vi. Eles vão checar a lateral, porra. Acabou. Um minuto. Troca de lado, troca de lado. Um minuto pra conversar, vai. Fica lá atrás, que é a diferença. Vai, começou. Começou. Boa, boa. Mais dez minutos de cada lado. Meu Deus do céu, velho. Saiu, saiu. PSG. É nossa, é nossa, Juiz. É nossa, Juiz. É nossa. Próxima vez que você falar que é nossa, eu vou te dar uma amarela, hein. Fica aqui. Fica com certeza. Ninguém falou, parou, parou. Volta, 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 volta. Amarela. Ah, pelo amor de Deus. Qual que é teu nome? Arthur Shelby. Arthur Shelby. Tá com amarelo já, hein. Meu Deus do céu, não me clama não, mano. Já dei logo o catar amarelo porque resmungou. Vai, trouxa. Boa, boa, boa. Vai, vai, vai. Olha o contra-ataque, olha o contra-ataque, olha o contra-ataque, olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Na trave. Na trave pra fora. Bola do PSG, PSG. Pegou na outra, Juiz. Boa, Juiz. Coluna doeu. Bateu na trave a bola, velho. O cara batendo de cara, velho. É, vai PSG, vai. Aí, vai indo, vai indo, tio. Ih, ih. Gol, 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 gol. Gol. Foi o gol, gol da Juventus. Boa, Juventus. Boa, Juventus. Eu toco a memória do gol dos caras, porra. Vou ver, vou ver. Bola da Juventus. Aê, Juiz. Parou, 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 calma. Tá bem, senão? Tô bem, tô bem. Oi, Juiz. A bola foi pra fora, como é que tu marca gol, Juiz? É nosso, é nosso. Você tá contestando? Não, pô. Para chorar aí. Para chorar aí. A bola saiu ali, pô. A bola saiu ali. Não, pô. Amarelo. Qual que é teu nome? Aê, Juiz. Aê, Juiz. Aê, Juiz. Aê, Juiz. Cala a música aqui. O novo tomou amarelo. Ele vai falar o nome dele não? Eu vou dar vermelho e você vai ficar sem o jogador, hein? Qual o nome dele? Qual que é teu nome? Eu sou o capitão, não posso falar com o juiz, não? Qual que é teu nome? Eu, Juiz. Vai pro gol. Vai pra Juventus. Vou testar, porra. Você tá achando que você é juiz, cara? Vai. Vai de quem? Vai de quem? Bola da PSG, PSG. Vai. Vem a volta. Reversão, reversão, reversão. Vem, 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 vem. Eu me encostei na bola. Você encostou três vezes. Você não encostou uma vez só, não. Que isso? Vai lá, vai lá, vai lá. Eu tô aqui na bola pra lá, Juiz. Você vai continuar reclamando, cidadão? Você tá me empurrando a bola aqui? Te reclamando. Vai dar cartão vermelho, vai. Pode ir? Vai. Tá liberado. Não, você bateu o que você quis. Você deve ter pedido antes. Bola de novo de vocês. Quem vai sair? Quem vai entrar aí? Ah, o cara tá dormindo ali na cadeira. Deixa eu ver. Não, aquele já foi expulso já, porra. Ele tá dormindo o quê? Eu acho que foi, porra. Aonde a agressão? A dinheirinho de Juventus, ele bateu no outro ali. Aonde? Quem tomou? Aí, o que foi vir. Chama de médica. Chama de médica. Calma, calma. Fica aí, fica aí. Isso é com melhoração. Fica aí, fica aí. Não, não, não. Foi entre amigo. Central da Pito. Central da Pito. O que aconteceu aqui? Foi entre amigo, foi entre amigo. Foi eu que deu um soco nele entre amigo. Tá, tá. Os dois aqui se bateram, né? Quem foi que se bateu? Foi o vermelhinho aqui. Foi entre amigo. Foi o cabelo vermelho. Quem é o outro que tomou o soco? O azul aqui, ó. O senação, o senação. Tá, o azul. Qual que é teu nome de azul? Oswaldo Silva. Tá. Os dois tá com cartão amarelo. Nossa. Nossa. Que isso, cara? Tá bom, tá bom. Vai, Juventus. A bola de vocês, vai. Vai. É isso. Tá, porra. Caralho, Roberto Carlos. Calma aí, ó. Caralho, que pecuna, velho. Baldo PSG. Aí, ó. Que lançamento, hein. Os caras PSG vão ficar puto, tá vendo? O fato que foi impedido. Anulado, anulado, anulado. Anulado. Gol anulado. Impendimento, impedimento. Impendimento. O cara do cabeça branca tava na frente. Ele sabe. Não mete o louco, não. Ele tava bem aqui no outro campo, não tinha ninguém. Vai, vai pra lá. Vai pra lá. Impendimento foi aqui, ó. Nessa área. É isso. Tá metendo louco. Você chutou a bola, ele tava lá na frente. Você sabe disso. Vai, bola. Tá bom. Quem golfe foi no lado? O deles. O deles. Os caras do PSG tão puto comigo já, velho. Calma, calma. É, tá, 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 tá. Vai tomar cartão, se ficar deitando louco. A bola não anda. A bola não anda, lógico, ela rola. Ah, é isso. Olha que defesa, caramba. Juventus. Licença aí, gente. Boa, boa. Calma, deixa eu posicionar lá. Vale, boa. Vale, boa. Se conseguir. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Vai acabar. Foi gol não, foi gol não, foi gol não, foi gol não. Foi não, foi não. Acabou, acabou. Acabou, 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 acabou. 4x1. Os senhores ainda vão jogar. Fica por aí. O quê? Camisa 69, hein, velho. Ah, tá. Você vai xingar alguma coisa. Vai, vai, vai lá, vai lá. Vocês ganharam? Eu saio. Vocês vão ficar aqui, ó. Aqui atrás do gol, ó. Fica atrás do gol aqui. Vai lá, os times que ganhou, vai. Aí nós já estamos na final ou tem mais um jogo? É, vocês já estão na fase final, já. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá expulso. O policial pode retirar o rapaz ali? Deixar ele num quartinho ali? Pode tirar ele aí. Tá expulso isso daqui. Tá expulso. Deram sorte, deram sorte. Que o jogador lá já foi expulso já. A gente já planejou tudo. É isso, tá expulsando, nem começou o jogo. É, exatamente. Ele tá bobeando ali, atrapalhando tudo. Ah, você tá de maior fé, gente. Tá em lugar errado, já foi expulso. Ó, seu jogador palhaço, ó. Invadindo o campo. Vamos lá. Vamos definir. Define quem vai sair com a bola aí. Vira de costa aí, os dois. Pode dar a bola pra ele. Não é assim que funciona, não. Vira as costas aí. Vai, impa cabelo grande aqui. E o par é o da Colômbia. 3, 2, 1, vai. Deu par. Pois é par. Eu quero o campo de caio, mano. Tá. Então você sai com a bola, Santos. É, dá a bola pra ele. Calma, vou explicar novamente, hein. Passa aí a bola, rolar a bola pra trás. A direção pra lá. Entendeu? Ó. Se der dois toques, vai tomar reversão. Entendeu? Vai. Reversão. Parou, parou. Reversão já. Ué, seu jogador. Seu jogador parece que não sabe a regra, pô. Falei três vezes aqui. Falei três vezes. Ele tocou na bola primeiro. Eu falei três vezes, você. É isso, pô. É milagre, reza a missão. Vai, vai, vai. O que é que você falou? O que é que você falou? Eu podia anular esse gol, hein, velho. Eu podia anular esse gol, mas tá tranquilo. 1x0, hein. Porra, o que aconteceu aí? Puta que pariu, cara. Fizeram 1x0 já, velho. Porra. Deu sorte, mano. Ele ia anular esse gol, velho. Tá. Cartão amarelo. Próxima vez que você abrir essa boca aí já é vermelho. Vai. Reversão. Parou, 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 parou. Parou, parou. Eu não sei. Eu falo, parece que não houve, pô. Os caras... Dois toques na bola parada vai ser reversão, pô. Básico. Vai. Vai. Eu falei que aqui vai ser o correto, tio. O Silva fez gol. Santos. Se contestar vai tomar amarelo, hein. Já fica ouvindo todos aí, hein. Vai, ô Vera Verão. Vai, só chuta pra frente. Vai direção, Goupa. Vai direção, Goupa. Pelo amor de Deus, vai. Três, dois, um. Vai. Reversão, reversão, reversão. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem na Colômbia. Vem na Colômbia. Vem na Colômbia. Vem na Colômbia. Saiu. Santos. Queria chutar de novo. Ele se lembrou que não pode, né. Aê. Tá fazendo gol contra, porra? Ué, ué, ué. Jogou na bola contra. Esse Silva é o bizonho. Bola da Colômbia. Se falar de novo, vai tomar um cartão amarelo, hein. Se quiser apitar, vai tomar amarelo, hein. Vai. Colômbia. Bola da Colômbia. Vai. Tem a pita aqui, sou eu. Vai tomar cartão, se quiser apitar, hein. Vai. Vai a reversão, hein. Vai, vai. Cinco, quatro. Que isso? Que isso? Eu não toquei na bola. Vem cá, vem cá, vem cá você. Vem, 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 vem. Ó. Cartão amarelo. Quem mandou você chutar a bola? Cartão amarelo à toa aí. Bora, vambora. Cara, alguém tá me xingando ali. Eu vou mandar tirar do campo, tá. Os caras que me xingaram de novo vão mandar tirar do campo. Se liga, hein. Se liga. Saiu não, saiu não, vai. Saiu não. Toma conta de tu vida, irmã. Toma conta de tu vida, foda. Eita. Eita. Colômbia. Saiu não, saiu não, saiu não, saiu não, saiu não, saiu não. Saiu não. Capita eu. Vai. Colômbia. Escantei, escantei. Um minuto de acréscimo, hein. Era isso nossa. Era isso, foi nossa. Falando na área. Fala na área. Um minuto de acréscimo, hein. Vai. Ué, ué, ninguém bate, então. Os dois da ola. Escantei, escantei. Escantei. Último lance, hein. É o último lance. É. Tira aí, ó. Tira a bola aí. Tira, tira, tira. Não, não tem nada disso. Opa, eu quero nem saber, é do mesmo time. Pera aí, gente. Bateu aqui, você vai ignorar o bagulho. Mas era o último lance, velho. Exato, olha. Foi o último lance. Acabou agora o último lance. Foi o goia. 1 a 1, vai. Troca de lado. Vai, gente. Vai dar um bicudão e vai jogar lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá bom. Eita porra, vai sair o gol ali, quer ver? Bolombia, Bolombia, Bolombia. Gol. Gol, gol. Quem fez o gol aí? Quem fez o gol? 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 Eu aqui, pô. Eu aqui, ó. Ah, tranquilo. 10, né? É nosso? Saiu não, saiu não, saiu não. Saiu não. Saiu não. Gol. Gol, gol. 3 a 1. É gol do Tupete, porra. Vai por aí. Vai por aí. Tá bom. Parece o Roberto Carlos, velho. Não tem como. Vai. Gol. Gol, 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 gol. 4 a 1. 4 a 1. Vem cá. Não, não. O seu jogador foi dar um soco. O seu jogador. Mentira. E se eu pegar que eu não vi quem foi aqui, não. Não, foi não. Foi o seu jogador. O seu jogador deu um soco. Isso aqui, meu. Me dá uma soca. Eu até tiro meus óculos aqui, juiz. Falha a sala. Roberto Carlos, cala a boca, seu trouxa do caralho. Vai, vai lá passar. Vai. Vem cá, irmão. Vem cá, irmão. Pô, me deu a redução na cara. Cala a boca, hein. Cala a boca, hein. Cala a boca. Se você tentar apitar o jogo de novo, vai tomar amarelo, hein. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, guerreiro. Vai, guerreiro. Vai, guerreiro. Vai, guerreiro. Vai, guerreiro. Opa. Parou. 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 Vermelho. Tá expulso. Tá expulso. Tá expulso. Vai embora. O que é? Você tá querendo bater no juiz? Tá querendo bater no juiz? Vai, vai. Pode prender. Pode segurar isso aí. Segura, segura. Agressão. Fez agressão. Pode segurar. Se sair, todo jogador vai ser eliminado, hein. Vai ser eliminado, hein. Vai ser eliminado, hein. Vai ser eliminado, hein. Calma a mãe cama. Olha o tempo. Ué, ué. Ele levanta-se. Não, seu jogador bateu no seu próprio jogador que eu vi. Sem querer. Não, seu jogador bateu no seu jogador, eu vi. Foi o careca então. É. Ele mesmo. Mas tem que confundir com o seu time que é louco aí. Saiu não. 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 Vai. 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 Tocou, tocou. Acabou. 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 É isso. Opa. Cinco aqui ainda. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Acabou. W.O. Acabou. W.O. Acabou. Quarto lugar pra vocês e terceiro pra eles lá. Acabou. 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 Não. Não pode jogar não. Não pode jogar. Acabou. 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 Estão eliminados. Vai. Esperar o maluco voltar. Não. Já deu tempo já. Pode ir. Vai. Eliminei o time por W.O. já. Esse cara é tão puto já. Se você não sair de dentro do campo que eu vou mandar te aprender. Que isso aí. Tem invasão lá. Tem invasão lá no campo. Tem invasão? Tem invasão pra caralho. Não. Aquele cidadão de branco lá ó. Tá invadindo aqui. Dá um olhar lá ó. Pode se retirar. Pode se retirar aí o time aí. Por que que os homens tão me segurando? Tão me engemando? E te denunciaram. Quem bati foi o jogador e o cara... Te denunciaram em ponto final. Te denunciaram o quê? Te denunciaram. Você quer que a gente faça o quê? É cara. Ó. Você quer que a gente faça o quê? É não. É o seguinte nada. É o seguinte nada. É bom você... Você que vai lá então. Porque você tá querendo ponderar nosso trabalho aqui. Vai. Não tem... Você tá dizendo a gente... A gente tá tratando na maior educação. Deixando todo mundo poder aproveitar. A gente não tem culpa se te denuncia... Se um cidadão te denunciou. Tá bom? Se você não tem maturidade agora você vai vir aqui fora aqui que a gente vai conversar. De palhaçada. Tá achando que a gente tinha criança aqui? Pô, cara. Pelo amor de Deus, mano. Pô, pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus o quê, cara? Os caras te denunciaram. Quer que a gente faça o quê? Vai deixar parar? Eu não sei o quê. Falando que você tava armado. Falando que... Eu também não acredito. Mas e aí? A gente vai deixar passar? Eu tô com o sinalizador. Tá. Cidadão. Entenda uma coisa, cidadão. Entenda uma coisa. A gente recebe a informação. Você quer que a gente deixe de passar em branco? Tranquilo. A gente só te revistou. Você tá aí fazendo uma agazarra? Não, não. Só isso. Ó, ó. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. A gente vai fingir que... Nada dessa conversa que agora aconteceu. Você vai seguir teu jogo lá, vai fazer tua curtição lá e acabou. Morreu o assunto. Não quero criança aqui. Vai. Nossa, pelo amor de Deus. Vem cá, filho. 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 Sai aqui. Bora de calça jeans. Pô, Gontimbra, o quê que aconteceu, hein? Você está de mau amor, mãe? Tá vencendo louco. O que acontece, homem? Dormir sem ter calça jeans? Pode ser, irmão. Dormir sem ter calça jeans, homem. Dormir sem ter calça jeans, homem. O que está? O que está? Para o que está? Aaaaaaaaaaaah. Você está parando com a sua mamãe nem o seu papá, não, tá, homem? Você tá de sacanagem com a minha cara? Você tá de sacanagem com a minha cara? O juiz reclamou que você invadiu o campo A gente tá indo lá fazer a nossa ordem Agora você me chamar de uma criança que você tá de sacanagem? Não, porque a questão é que você tá achando que eu sou uma criança aqui Mas a gente é Mas a gente é Se você quiser Se você quiser Sai de pé Tá de sacanagem Que negócio feio Tá batendo por que você? Para de bater Para de bater Para de bater Você tá de sacanagem Pelo amor de Deus Que bagulho feio Cala a sua boca Seu inútil Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tem que tirar isso daqui Não do nada Vem aqui Vem aqui Vem Vem Entra na viatura Vem Você não vai vir 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 Vamos lá Então vamos da maneira feia Vamos da maneira feia então Vem aqui Se você encontrar mil seres querem me matar O que passa Os seres só sabem fazer isso Cala a porra da sua boca A gente tá fazendo o nosso serviço Você não sabe respeitar Agora a gente vai fazer assim Bora Vem lá comigo assim Seu inútil Você invadiu Você não vai vir Você não vai vir Está maluco Está maluco Está maluco Tira o gelo dele Tira o gelo dele Nem o juiz Que trafou assim Está maluco O que passa Vamos daqui Vamos lá Vamos mesmo Vamos Cala a porra da sua boca Vou fazer Preso Essa merda aqui Vai pro inferno Dá um outro Do próprio juiz Dizendo que você tá invadindo A porra do campo Agora você fica dando Uma de marmanjão aí Porra Pelo amor de Deus Não habla comigo Tranquilo Os seres acham Que é um Muita coisa Ombro E somos Autoridade Cidadão Você não tá nem no seu país Pra começar a conversa Porra Tá no país dos outros Nem respeita E a gente tava falando com você A gente chamou no canto E você ignorou A gente tava pedindo Pra você se retirar do campo Os seres chegou gritando Tá bom Os seres chegou me ameaçando É ameaçando Eu sou um cidadão Eu sou uma pessoa É um cidadão Vai corre pra água Volta pro seu país Vai Corre Corre Que outra E para a porra Que tá acontecendo aí O que aconteceu? O que aconteceu? Tá dando uma amada aí Vai 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 Grava 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 Tem um cara amado ali fora Vamo lá pra 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 fora Jogador entra Jogador entra Se não já era Vamo ver aqui Eu tenho que conversar com o pessoal da polícia aqui Deixa eles lá Vamo conversar aí Eu quero ver se eu consigo Ter andamento da partida aqui Entendeu? Porque minha segurança aqui Tá tensa O canal gemado lá Perto dos amigos Vamo ver aqui Ô senhor Eu sou o juiz ali da partida Eu quero saber se A gente vai poder prosseguir Ou tá inseguro aqui a região Como é que tá o jogo ali? Como é que tá o jogo? Vai a final agora Tá Tá Colômbia? Não, não Só tá Santos e Juventus Não Então pode continuar Colômbia aqui Quero saber se tá seguro aqui Ninguém vai entrar Pra dar tiro Tá Aguenta só um instante aí Que a gente já vai Vou dar um tempo ali E aí vai um dos senhores lá no campo Eu informar se ele vai Poder ter jogo ou não Ó os dois times Já tão lá no meio do campo já Os dois times Já tá lá Fechou Aguenta um pouquinho Vambora Vambora Preciso disso Ó Se é torcedor Vai pra arquibancada Claro Ô não tem nome Não senhores Vou esperar ali A PF vai verificar lá E assim que eles verificarem Se tiver tudo bem Ele vai vir aqui dentro E aí autorizar A partida Tá faltando um cara dos seus times Exatamente Quando a PF autorizar Eu vou fazer a mesma coisa Vou fazer a mesma coisa Vou dar um minuto Se não tiver todos aí de campo É W.O. vai Cinquenta e nove Cinquenta e nove Cinquenta e nove Não Não é agora Você ouviu? Não é agora não Não é agora não Meu Deus Não tem o que fazer não Não tem o que fazer 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 Infelizmente não dá Tem três lá Eu acho que nem a cabeça de vocês Tá na reta não É a minha né Mas não esquece disso não Mas eles vão lá e depois voltam E aí Se voltar com a armada E aí Rapaziada Eu acho que dinheiro Não compra uma vida aí Entendeu Ah minha vida Compra O que é isso porra Se você tá com a barreira ali na porta ali Ninguém vai te falar Tá PF Vai ter ou não Não Quem define é vocês Tem como ter segurança nessa partida Tem Não Não é você que eu perguntei Tem segurança a partida ou não É melhor cancelar hoje E deixar o final pra amanhã Ah não Tá cancelar Não tem o que fazer não Vocês estão desapontados por um bagulho Que tá salvando a vida de vocês Não é Não tem o que eu fazer Não tem o que eu fazer não Na moral O Visa entrou em campo Acabou pô Não era Tá falando o negócio de vocês Fica algo gente Vamos embora Vamos fazer o seguinte Vocês vão receber a data Entendeu Vai ficar melhor pra todos A gente faz essa final aí Caralho Acabou o jogo Não vai ter o jogo mano Meu Deus Ele tem um ponto viu Ele sozinho segurar aquele monte colombia Eles saíram daqui ameaçando os caras Não lógico pô Vou fazer o que Não tem como continuar não Eles saíram daqui ameaçando Deu pra ouvir Ah acabou Outro dia faz o jogo E a minha cabeça tá mais avisada Que de todo mundo aí Que esse cara é comigo É Também É É mas mais ou menos Entendeu Eu acho que ele tá um puto É com homicídia aqui Tranquilo Tranquilo Aí vamos embora A gente vai embora de camburão Vou tirar a polícia Valeu 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 Os caras missam Senhores me levam lá na base Na porta da IB Melhor Lá da IB É Vambora guys Vambora Outro dia vai ter a final Caralho mano Que bagunça hein Mas o que que aconteceu ali Que eles falaram pra mim Que o policial puxa a arma Atirou Então os cara Começou a cercar os policia Pra Pra pegar o policia Entendeu Aí ele Começou a disparar Aí deu um disparo pra cima Os cara mesmo assim Não parou Aí o que tava na frente Já acertou Aí já derrubou o primeiro Entendi Aí veio o outro Não Tanto que um foi desmaiado Ali na bala Entendeu Um rapaz Da Do time Do time lá Entendi Então tipo assim Se não fosse Isso daí O missão tava no chão Nossa senhora Entendeu Foi o time em todo Em cima do policia Caralho É que esse futebol Fá maneiro hein Mano Saindo de camburão Pra ir embora Com esse palhaço Mascarado E o cabeça de ovo Ali A próxima vez Aí já vai Seguraça Outro dia Exatamente Os cara falam Que desladão Pintei certinho Tá doido Aí é O cara toma 7x1 E eu que tô errado Aí tá de brincadeira Né Tô da 7x1 Pô é Esse colombiano Tomou 7x1 E eu que tô errado Caralho Muito obrigado hein Senhores Valeu Bom trabalho Pro senhores aí TKS aí Vambora guys Fora ainda que eu posso ser preso Que posso tomar as porradas General E achar que Ah tá roubando Tá ligado É osso Mas tá bom Deixa eu dar um cortezinho aqui Já volto com vocês Meu Deus Ai ai O que eu devo fazer com o invasor O que eu devo fazer Fala aí pra mim Abre a boca Senhor O senhor Me ajuda Me ajuda Um cara veio aqui Eu fiquei sem gasolina na moto Aí eu entrou Aí você entrou dentro da base do exército Foi Correto Deixa eu tirar a cueca aqui Da minha roupa aqui Rapidinho Deixa eu prender aqui Só um segundinho Só um segundo Tirei aqui A cueca A minha algema tá com um cheiro estranho Aí Eu tirei da cueca Mas tá tranquilo Qual que é o seu nome cidadão Você invadiu aqui a base Meu nome é Davi Davi o que? Davi da Silva Davi da Silva Davi da Silva Você é dono de um abismo Não é Davi da Silva Hã? Sou sim Sou sim A mesma abismo que eu vi ontem Ali dentro ali Eu vi ali ontem essa abismo Ontem? É Davi da Silva Você tá mentindo Vai Que que você tá armado aí Deixa eu ver Levanta Porra Olha a roupinha que eu tô Só tô aí com uma facinha Que tava cortando minha carne Nossa Aí você tá metendo louco Davi Você invadiu a base do exército Com a arma branca ainda Davi? E aí Como é que fica? Tava cortando minha carne Por isso que vim com ela Tava cortando sua carne Você tá ligado Que aqui dentro A gente pode também cortar sua carne Com essa faca Por favor não senhor Qual que é a ajuda Que você quer? Vem aí um cara Hã? O cara O cara disse pra eu ficar aqui agachado Que já viu Que cara mandou você ficar agachado? Se não Tinha um cabelo branco Tinha cabelo branco Sim, sim O que você tá fazendo aqui? Ah Giz ele aí que invadiu Porque tinha um cara Que mandou ele ficar com a mão na cabeça Não entendia nada até agora Até agora O cara ele não explicou Por que que ele botou o pé aqui dentro Cabelo branco Cabelo branco É tipo uma rasta Mas não é igual a mim Mãe Tá, você vai ficar aí até a chessa Vambora E ele tá aonde? Aonde que ele tá? Vou botar a farda Você não? Fica aqui parado Vou botar a farda ali A gente tinha uma moto Vem de encontro comigo Mas não saiu da base não Entendi, entendi Vem da praia Vem da base Tá Vambora, vambora Vou ter que botar a farda ali guys Cadê tua moto? Tá lá na entrada Aí você vem correndo de lá pra cá? Ele falou que não sabe o que era aqui Sim Fiquei sem gasolina Aí você ficou sem gasolina Aí o único lugar que tinha Era aqui dentro Então pra você entrar? Sim, sim Sim, sim, né? Então vamos lá Vamos logo Vamos começar ameaçando sua carne Bem de leve Só você começar a contar a verdade Essa porra Isso aí é só pra você acordar também Vamos lá Vamos lá Eu vou perguntar de novo Vou perguntar de novo Por que que você entrou aqui dentro? Ontem você entrou Hoje de novo Por que? Mas ontem também ele já entrou? Fala Ele falou pra mim que nunca tinha entrado aqui Entrou A moto dele tava ontem aqui A bis Ah, então ele tá mentindo então É uma bis preta Eu nem vi ela É bis preta? Ah, sim É, tá vendo? Como é que eu vou saber disso? Entendeu? Então vai de novo Por que que você entrou aqui pela segunda vez? Acabou a gasolina ontem? Acabou a gasolina hoje? De novo? Eu vou sempre lá no mecânico, né? Sim Aí nunca tem mecânico Ah E minha moto tá sempre estragando Ah, aí estragou duas vezes aqui dentro Ontem não tava aqui dentro Tava aqui dentro ontem Só se for alguém que pôs Eu não vim assim Então você vai falar não Então você vai falar não Por que que você veio aqui, né? Tô falando assim É melhor eu aqui do que o que vai vir ali atrás, hein? É melhor você falar logo Você falou que tava correndo de alguém E não explicou quem Porcaria nenhuma Já expliquei como que o cara é O cara O cara tinha assim Ele tava aqui dentro também Tava Eu vim procurar alguém pra me dar Pra arranjar minha moto Aí o cara Chegou Pra você sair daqui Você vai ter que dar mais informação, hein? Tava com uma camisa do Chelsea Camisa do Chelsea O que que você tava fazendo com essa faca? Tava lá cortando minha carne em casa Você fica cortando a carne da pele? A sua pele? Como que é? Não, não E aonde que é a sua casa? Aonde que é a sua casa, porra? Eu queria apunhalar um de nós aí pelas costas Eu vou dar uma cacetada nesse aqui, ó Você não vai falar onde que é a sua casa, não? Tem casa não, senhor Eu só não vou me dar Porra, aí você tá complicando, hein? É uma hora tem, a outra hora não tem Porra Eu falo minha casa, eu sei lá, tô vivo na rua Ah, tá Sua casa é na rua Aí fica fácil, ó Onde que é a minha casa? A rua Estou em qualquer lugar, então Pode colocar ele aí dentro, nós vamos juntos Tá, tá É, nós vamos juntos Eu tô te falando, foi aquela moto que eu encontrei, porra Foi, foi, é a mesma moto Nada tira da minha cabeça É a mesma moto, mesma moto Vem de lá, entendeu? E você viu qual que é o nome? Não, ontem, voltando pra cá Ontem, voltando pra cá, tinha uma moto ali também Aquela bis, a bis preta, era ele Davi da Silva Ele mesmo, Davi da Silva Vamos lá, vamos É, ele mesmo É, ele mesmo É, ele mesmo Vamos 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 pegar ele e levar, tá? Vamos pegar ele e levar Sim, sim Quanto tempo foi a última vez que você falou com o cara lá? Cara Ah, o cara que me abelou aqui Ah Faz 20 minutos 20 minutos Caramba Tá 20 minutos aqui e não sabe o que é aqui na linha 20 minutos andando aqui dentro Tá Qual que é a sua? Desculpa, cidadão Ontem eu vim aqui, eu não sabia, eu vim àquela ponte e eu não sabia o que era aqui Aí, você veio conhecer Sim Para lá na porra da frente ali da Silva Vai, para lá Tá vendo aí? Vai, para, para o viatório Para o viatório Você tá vendo ali o que que tá escrito? Pera, para, para, para dentro Tá vendo o que que tá escrito ali? Você tá vendo? Tô sim Tá, o que que tá escrito? Forças armadas É? Toma Coloquei a charuto, o que que é? Tá precisando de alguma coisa aí Ah, tá tranquilo Eu queria saber só onde você foi esse cabeleireiro aí Que ficou sinistro, hein Pô, foi lá, sabe, no corte, na frente, para trás? Ah, no corte, não, pode crer O cara lá é bom, hein, velho Sim, sim, claro Ah, porra, velho E essa pistola aqui, velho Caralho, tá municiada aí, hein Tá matando um louco, hein É Não, né Eu tô ligado, mande das pistolas aí, tio Mete louco, não Isso daí é fruto de Deus Ah, tá, pode crer, pô Sim, sim Caralho, tá parecendo um charuto com esse cabelo aí, mano Ah, o que é isso? Ah, esse cara é de estudo, velho Não sei o seu cabelo aí Não tem cabelo não, sou careca Não tem cabelo não, sim Não tem não, pô Qualizinho, esse passolho de coco? Ah, eu passo, né, cara É produto de bebê, tá ligado? Bateu aí, irmão? Tá tranquilo? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Cheio de droga esse vagabundo deve estar, tá ligado? Cheio de droga Só, só Fica batendo assim quem tá vendendo droga nesse momento Eu vou checar ele, tá ligado? Eu vou checar ele Parece cara de drogado, essa porra, velho Ah, mas drogado não tem cara O problema é teu, tio Eu acho que ele é drogado Eu vou checar e eu vou ter certeza absoluta Quer ver, ó Ó, ó Olha só, olha só, hein Vou chegar com a arma na mão Ih, rapaz, o cara aí tá sangrando bem, hein É, pois é É, deita na outra maca ali, cidadão Na outra maca ali, ó Ajuda, ajuda o médico aí, ajuda o médico aí Bora, bora, bora Eu vou te revistar, seu vagabundo do caralho Tô ligado que você é drogado, tio Você vai ver se eu não vou fazer isso, ó Exatamente, é tipo física isso, né, doutor? É, sim, sim Tá, porra, isso aí é física, hein Que que é isso, velho Aí você tá metendo louco, hein, porra Que porra é essa, velho Dizendo aí que é aquele curupira, porra Caralho, essa não tem costela não, porra, né, coluna Pode crer, né, por isso tá com dor nas costas, né, não tem costela, né Que porra é essa aqui, cara, não tem costela Que porra é isso aí, irmão Não tem costela não, ele Ô, você já deu medicamento aí pra ele, Charuto? Eu boto isso aí, cara Deixa eu conversar com ele rapidinho aí Dinastra aí, qualquer dinastra, dinastra aí Deixa eu conversar com ele rapidinho, Charuto Deixa eu descer, desse médico aí, como é que é o nome para médico? Eu não sei, eu chamei de Charuto Chamei de Charuto mesmo Ô, ô, cidadão Dá um papo aí, você bateu esse carro aí, mas você tá fazendo o que com ele? Ô, cidadão, levanta a mão e abaixa Faz assim, levanta e abaixa a mão rapidinho Só levantar e abaixar É esse rendido assim, ó Levanta a mão, levanta a mão Vai, 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 vai Vai, levanta a mão Ué, 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 ué Tá metendo louco, não, não, agora, agora, agora A gente vai ter que fazer uma revista do senhor aí Você já só se complica, né, cidadão Não, não, deixa eu revistar esse cidadão aqui Deixa eu ver o que tem nesse bolso aqui que tá muito estranho aqui, ó, senhor Pode revistar aí Calma aí, senhor, deixa eu ver aqui Desgruda de mim, porra Ô, senhor Pode crer, boa, boa Você é matemático? Gosto Você gosta, né? Gosto Boa, boa, quanto que é 8x8? 64 Caralho, 7x7 49 49 Eita, porra É o contador aqui É Achei um calculadora com ele Nunca tinha visto alguém com calculadora Tá vendo? O que mais que você achou com ele? Não, só aí, dinheiro Parabéns, parabéns Mas se eu te perguntar quanto que é 100x482, você não vai saber, né? Ah, 200x2 Quanto? Da... Quanto? Lembra aí 100x492 492? É 49 mil E... 200 Pronto, pode ir, pode ir lá Caralho, véi Se eu não fosse louco, eu achava que você tava até acessando alguma coisa na sua cabeça pra fazer essa conta Mas tá triboa Vamos lá Eu tava com o Google aberto, seu vagabundo do caralho, você acha que eu não sei? Ninguém sabe essa conta? Vambora, vambora, deixa eu dar um corte aqui e já volto, calma aí É o charuto, é o charuto, charuto Será que o charuto sabe cantar? Ah, porra, sai caralho de porta Ô, charuto, deixa eu te perguntar aqui Os caras aqui, eles gostam de... eles gostam de cantar, você sabe cantar? Ah, mais ou menos Ah, manda uma aí, manda aí, que eu tô ligado que você manda uma massa, véi O cara aí, o cara aí também é cantor, ele quer ouvir isso aí, quer saber se quer fazer uma dupla aí, ó Não sei música não Qualquer umazinha, rapidinho, só pra gente ver Tem um cara de cantor, véi É, véi Eu não sei música não Parece o cara do Pixote, porra Conta um pagodezinho aí, pô Uma nuvem Uma nuvem me falou Queria chover Você até também, pô Gotas de saudade Você é brava, você é brava Imaginem você Eu começando com a nuvem Porra, deixou de cara, pode crer Porra, isso Vai lá Vai trabalhar Vai ficar à toa por aí, né? Sim Então aqui é um belo local pra você Pensar um pouquinho o que você vai fazer aí depois Aí, ó Conversa com a tia Maria aí, ó Tia Maria, ela consegue Te dar alguns trabalhos aí, entendeu? É... Pegar peixe, essas coisas aí Pode ajudar ele Pode trabalhar, tem muito peixe aí, hein? Muito peixe Não incomoda o pessoal aí, não Tranquilo? E ó, não invade a base de novo, tá Guerreiro? É um aviso bom, hein? Bom trabalho aí É bom que dá pra ele fazer uma boa caminhada agora, hein? Ah, dá Agora ele vai conhecer lá Agora ele vai andar muito aí Guerreiro vindo água, guerreiro Que é que ele bebe água do mais É tanta água ali, ó Invadiu a base do... Isso é criminoso Até tomar essa água ali, ó Vambora, vambora, galera Ah, soltar o cara, matar o cara não, porra O cara só invadiu o lugar que não é pra invadir, mas tá feito Vambora Então é isso aí Espero que você gostar do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou Até o próximo vídeo Que é amanhã, né, seu trouxa Deixa o like aí Compartilha Crie clips, tá ligado? As partes que vocês gostam também do vídeo Compartilha pro pessoal Deixa de ser mula, não Valeu, falou E fui, mano Tchau, tchau